O Ibama aponta indícios de que a lama que vazou da barragem que se rompeu em Mariana, em Minas Gerais, tenha chegado ao litoral da Bahia. Amostras da água vão ser coletadas para ter certeza da origem do material na região. Ao vivo, a repórter Thaísa Dias tem mais informações. Olá Thaísa, boa noite. Boa noite Carandina. A presidenta do Ibama, Marilene Ramos, e o presidente do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Cláudio Maretti, deram novas informações sobre o avanço da lama no mar. Segundo eles, essa lama vinha se deslocando pela região sul, ali pelo litoral do Espírito Santo. Mas nos últimos dias, por causa de um vento forte, ela parece ter se espalhado também para o norte. Foi feito um sobrevoo nessa região atingida e visualmente foi possível constatar lama no litoral sul da Bahia e também na região do Parque Nacional de Abróleos. Segundo eles, não há a comprovação de um aumento da mortalidade de animais marítimos nessa região. Mas a empresa Samarco já foi notificada para começar a coletar água nessas áreas, para se certificar de que essa lama avistada é a que vazou da barragem rompida. Até agora não vimos nenhuma mortandade expressiva de peixes ou de aves no mar, no oceano, que a gente possa associar ao desastre. Até agora não houve diminuição da quantidade de tartarugas marinhas desovando dentro das unidades de conservação. Como a reserva biológica de comboios, que fica ao lado de regência no município de Linhares. Muito provavelmente nós temos um impacto pela turbidez da diminuição da fotossíntese. Isso nas áreas de parques, de reservas, já é um impacto. É como se eu desfolhasse algumas árvores de um parque nacional no meio da floresta amazônica. Também há um impacto, muito provável pela simples turbidez, na produtividade dos corais, que depende dessa luminosidade e por isso que eles ocorrem nesse tipo de água. O impacto que nós não temos ainda condição de precisar, são impactos, por exemplo, desse sedimento sobre águas calcárias, no litoral do Espírito Santo, na apa costa das águas, ou nos corais. Esses sedimentos foram importantes causas de mortandade de peixe ao longo do rio. Segundo o IBAMA, feita essa comprovação de que a lama é a que vazou das barragens, novas multas podem ser aplicadas à empresa Samarco. A presidenta do IBAMA informou que pelo monitoramento feito até agora, não há um aumento de metais pesados na água e por isso a água não é tóxica. O banho de mar não é recomendado nas regiões onde há alta densidade de lama, mas nas regiões onde a densidade é baixa, não há uma recomendação de interdição das praias. Inclusive, o Parque Nacional de Abrolhos, onde as pessoas vão para mergulhar, continua aberto à visitação. A presidenta do IBAMA disse que o governo vai continuar o monitoramento da evolução da mancha nessa região. Nós vamos continuar monitorando essa situação, essa evolução. O mapa com a situação dessa mancha é uma mancha que tem uma turbidão, muito elevada ali no entorno da Foz do Rio Doce, mas que de forma mais diluída, ela está se estendendo por uma extensão que vai desde a Foz do Doce até lá o Parque de Abrolhos. E também hoje foi criado um grupo de trabalho para avaliar os danos ambientais e acompanhar as ações de recuperação dos ecossistemas que foram afetados pelo vazamento dessa barragem que rompeu em Mariana. É com você, Carandina. Obrigado, Thaisa, pelas informações. Obrigado, Thaisa, pelas informações.